Pronto, senhor. A operação foi um sucesso retumbante. O ladrão está aí. Viu a minha esposa? Como estava? Estava presa na mais abjeta angústia, senhor. Quando percebeu que tinha sido enganada, realmente perdeu a linha e virou vítima do pânico e do desespero. Muito bem. Tem que pagar pelo que me fez. E o dinheiro? Aqui está, senhor. Quatro milhões e meio. E eu garanto que está tudo aí. É, melhor mesmo. Muito bem. Senhor... O que? Não achou o suficiente? Sim, é claro, senhor. O senhor é muito generoso. E o que vamos fazer com esse rato? Se o deixarmos vivo, pode nos denunciar, não acha? Então, o senhor vai matá-lo? Dá uma arma assim, ó. Pega a arma. Aponta pra cabeça. Aponta pra cabeça. Aponta pra cabeça. Aponta. Pau! Atira! Dá pra não se sujar, que vai espirrar a sangue pra tudo. Então, é lá. Sim, sim, senhor. Sim. Anta, 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 Eusébio, deixa de frescura. Não é a primeira vez que você segura uma arma, não é? Mas é a primeira vez que o senhor me manda executar alguém, seu Augusto. E eu não consigo, eu juro que não consigo. Não pedi sua opinião. Já te disse como é que é. Pega a arma, aponta e atira. Vai, não tem grande mistério, não. Vai, atira. Vai, atira. Não! Não consigo, seu Augusto, eu juro. Não consigo, não consigo. Você não serve pra nada, não, né, imbecil? Eu tenho que fazer tudo, é? Já percebeu isso? Acorda esse desgraçado e leva ele lá pra fora, tá bem? Sim, senhor. Eu vou pegar a pá. Sim, senhor. E vou guardar o dinheiro no carro. Sim, sim, seu Augusto. Anda. Acorda! Acorda, seu animal! Você vai morrer! Por favor, deixa eu dar o fora. Eu juro que desapareço e nunca mais vão me ver. Nunca mais vão me ver. Seu maluco! Como você se atreve a se meter com a diretora e trair o seu Augusto? Olha, eu sei coisas muito importantes que o seu Augusto gostaria de saber. Coisas do camaleão. O verdadeiro está solto. O camaleão está preso e você sabe muito bem disso. Foi o seu Augusto que o prendeu. Claro que não. E ele sabe. Eu conheço seus cúmplices. Eu juro que a verdade não é mentira, Eusébio. Eu sei quem são os camaleões. Me deixa embora e eu te conto o nome deles. E você vai ganhar ponto com o comandante. Vai lá. Me diz logo esses nomes. Depois nós veremos. Não, não. Não. Primeiro me solta. Eu juro que eu te digo os nomes. Para o seu Augusto pôr todos em cana, eu juro. Ah, Pedro, por favor, deixa de ser ridículo. Nesse truque eu não caio. Acha que eu sou o quê? Imbécil? E o seu Augusto me mataria se eu te deixasse ir. Pedro! O que foi? É que ele fugiu, senhor. Como que fugiu? Acertei. Sim, senhor. Acertou bonito aquele rato. Vai vir. Sim, senhor. Onde é que você vai? Eu vou pegar a pá, senhor. Não aguento. Ô, Eusébio! O que houve? Não consigo subir por aqui. O senhor acertou um tiro exatamente na cabeça, senhor! O senhor tem uma excelente pontaria! Alô, o que foi, Moraes? Pode falar! O idiota do Ulisses já confessou? Já sabe onde está a minha filha? Como assim, o camaleão? Mas isso é impossível, idiotas! Mas que tipo de imbecis vocês são? Como é que deixaram ele escapar? Ele me pegou de surpresa, comandante. Não o vi chegar. E como foi que o camaleão soube onde estava o Ulisses? Como foi que ele soube? Não sei. Não sei, comandante. Só o senhor, o Mendonça e eu sabíamos sobre isso. Mas evidentemente o camaleão sabe de tudo. Mendonça. Escuta, Moraes, eu estou no meio de outro negócio. Por isso movam céu, mar e terra até encontrarem minha filha. Se não quiserem que eu lhes arranque os olhos! Eusébio! Tem certeza que ele está morto? Sim, senhor! Está mordinho! Bom, então agora enterra ele! Enterra bem profundo! Mas o senhor vai me deixar aqui sozinho com esse morto? E o que você queria? Que eu te ajudasse a empurrar a barra? Por sua culpa, quase esse desgraçado escapa! Por isso trata de cuidar do corpo. É com você, hein? Sim, 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 senhor! Não, 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 não! O que é que houve? Onde é que está o Pedro? O morto estava vivo e escapou! Não, 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 eu juro que vi o sangue na cabeça dele! Agora como é que eu explico isso para o seu Augusto? Professor? Pedro! O que é 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 que é